Então, por favor, pousaremos em alguns instantes para garantir a sua segurança e a de outros passageiros. Retorne sua poltrona para a posição vertical, trave sua mesa e afivere o seu cinto de segurança até que o sinal se apague. Também pedimos que desligue e guarde seus computadores. Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolsão à sua frente. Obrigado. Beleza sua atenção, por favor. Nós vamos estar lendo brevemente para garantir a sua segurança e a segurança de outros passageiros. Por favor, voltem à sua cinta e posse em sua posição upright. Secure e deixe sua treinada e mantenha sua cinta bem rápida até que a cinta-feira é fechada. Se você tem computadores, devem ser fechados e fechados. Os equipamentos pequenos devem ser fechados em uma cidade de Porto Anil. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.